e aí gurizada tudo bem tudo certo nós vamos começar nós vamos analisar hoje os flexões do cotovelo né e nós vamos analisar aqui no crossover de tal forma que nós vamos mexer na posição da polia jogar ela primeiro aproximadamente na altura do ombro do caio aproximadamente porque aí nós vamos ter um comportamento de torque resistivo muito parecido com rosca direta que aos 90 graus do cotovelo eu tenho maior intensidade vão ver que ao colocar a polia nessa altura que está mais ou menos na altura do ombro glenumeral nós conseguimos ter um comportamento da resistência do torque bem parecido com rosca direta mas nós podemos modular isso aí nós podemos pegar essa polia e colocá-la bem acima ou bem abaixo aqui no cursor e isso vai alterar o ponto de maior estresse muscular que repito reenter reforço na rosca direta é os 90 graus e com a polia na altura do ombro também é mais ou menos aos 90 graus nós vamos mostrar isso com o recurso que nós já estamos mostrando nas últimas vídeo aulas com a antena né para mostrar o braço da alavanca primeiro mostra o exercício geral aí caius então seria essa a idéia né o indivíduo vai fazer embaixo do crossover vai fazer um exercício de flexão de cotovelo claro que o cais não está com o material das pegadas aqui nós estamos improvisando alguns detalhes para poder mostrar melhor com a antena depois né então por isso que o cais já está pegando direto no cabo e nós vamos fazer unilateral agora cais para poder mostrar o pessoal as marcações que eu fiz aqui são referentes aos eixos do cotovelo e do ombro esse do ombro depois vamos ver no último exercício qual é a lógica né e vamos começar analisando o primeiro exercício então aqui então a resistência tudo tranquilo aí fadigado já fadigou não então então pô não vai fadigar agora né bom começamos aí a resistência no cabo né pessoal está acompanhando acompanhando a série já tá com isso bem na mente né então eu vou lá vou deixar 90 graus aqui que a distância que eu quero vou acompanhar o cabo vejo bem beleza se eu acompanhar o cabo aqui caius e colocar tu não está tendo estresse nenhum porque os flexores do cotovelo aqui ó tanto é que se eu fizer uma anatomia palpatória percebo que nem ativo eles estão porque eu estou com a resistência exatamente na linha do teu membro superior né então não está fazendo força nenhum agora começa fazer uma pequena flexão e ok segurou eu vou acompanhar o cabo vejam bem acompanha o cabo e já vejo que nessa posição projetando o cabo e mantendo os 90 graus já tem um braço de alavanca já tem uma ativação veja bem anatomia palpatória já mostra teve ativação do bíceps braquial flexiona um pouquinho mais segurou acompanha o cabo acompanha o cabo percebo que agora acompanhando o cabo faltou antena né porque que o braço da alavanca agora aumentou consequentemente o torque resistível aumentou consequentemente o esforço muscular aumentou também então a tua percepção está batendo com a questão biomecânica que nós estamos vendo aqui flexiona um pouquinho mais 90 graus mais ou menos segurou 90 graus mais ou menos vou acompanhar o cabo acompanha o cabo acompanha o cabo e vejo que segurar aqui assim porque não tem nem torta que acompanhando o cabo o braço da alavanca aumentou um pouquinho já vou ter que botar um pouquinho maior aqui ó e é o ponto de maior estresse vai flexionando agora vai finalizando a fase concêntrica finaliza finaliza segurou 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 se eu projetar agora com o cabo segurar mais em cima aqui se eu projetar com o cabo a distância vem desse ponto até lá então já diminuiu consegue finalizar um pouquinho mais dá para flexionar aí perfeito caius vejam bem diminuiu mais ainda braço da alavanca menor ainda do que na situação anterior então aproximadamente volta para os 90 graus segura um pouquinho volta para os 90 graus segurou 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 aqui os 90 graus vejam bem aumentou esse braço da alavanca e agora fazendo a extensão do cotovelo no final pode relaxar agora nós já vimos que o braço da alavanca menor então comportamento aos 90 graus percebeste isso né é mais intenso similar então portanto ao peso livre quando eu tenho a polia nessa altura aproximadamente na altura do ombro do caius tá aí como é que eu posso modular isso eu posso mudar um pouquinho isso aqui quem acompanha a série já viu ao longo da dm modifica como é que eu posso mudar como é que eu posso fazer uma estratégia para treinar diferente meus clientes dá um uma intensidade em ângulos diferentes em pontos angulares diferentes vou jogar polia por cima da venda polia lá em cima primeiro no ponto mais alto que nós conseguimos colocar polia caius vai fazer o mesmo exercício ea lógica para analisar vai ser exatamente a mesma então primeiro tu mantém o alinhamento aqui mantendo o alinhamento e projetando o cabo que é o ponto de resistência eu vejo que o braço da alavanca que é irrisório né em relação ao eixo lateral lateral do cotovelo é irrisório não tem um trabalho tanto é que se nós fizermos anatomia palpatória aqui dá pra ver na câmera já anatomia palpatória que nós conseguimos identificar o bíceps braquial que é o mais superficial dos flexores do cotovelo totalmente sem tônus né sem ativação ok caius faz uma pequena flexão do cotovelo segurou alinho com o cabo já tenho aqui com essa pequena flexão do cotovelo uma ativação com o braço da alavanca daqui até aquele ponto vai flexiona mais segurou vou alinhar com o cabo vou alinhar com o cabo aqui aqui vejam bem o braço da alavanca já é maior tá o ponto que eu vou ter que aumentar um pouquinho a antena aqui ó pra poder demonstrar com precisão o braço da alavanca é flexiona mais segurou segurou meu garoto força aí caiu aquecer o corpo que hoje está frio em blumenau braço da alavanca já aumentou um pouco mais flexiona mais finaliza a flexão do cotovelo finaliza isso segurou mesmo na flexão final do cotovelo agora segurando lá segurando aqui eu tenho um braço da alavanca que está um pouquinho difícil por causa da tua mão eu tenho um braço da alavanca razoável aqui vejam bem mais que o outro eu tive que aumentar a antena aqui então o braço da alavanca finalizando a flexão do cotovelo agora é máxima aonde tu vai ter um torque resistivo máximo nessa finalização da flexão do cotovelo ok voltou então não é os 90 graus como era antes lá vai ser no final da flexão aonde vai sentir mais então vejam bem se eu colocar a polia na altura do ombro aos 90 graus da flexão eu vou ter mais e finalizando diminui se eu colocar a polia mais alta e aí a resistência está oblíqua né de cima para baixo finalizando a flexão do cotovelo eu vou ter maior e se eu jogar embaixo agora caiu vamos ver o que acontece né vamos analisar isso isso afastou mesmo esquema né isso aqui ó relaxa o cotovelo estende ele o bíceps brachial tem uma ativação já no começo mas principalmente por causa do teu ombro porque a tendência aqui é fazer isso com teu ombro né é aduzir um pouquinho então para eu manter o braço paralelo ao solo que essa idéia para manter aqui eu já tenho uma carga e um braço de alavanca e aí uma diferença crucial para se analisar esse braço de alavanca para ombro vou alinhar aqui com o cabo e lá eu tenho o braço de alavanca para ombro então vejo a dificuldade do cais para manter a posição porque o deltoide está sendo extremamente exigido bíceps brachial extremamente exigido só para manter essa posição inicial relaxa um pouquinho aí então esse é um ponto já de diferença em relação à execução dos anteriores não havia nos exercícios anteriores uma solicitação estabilizadora do ombro tão grande quanto a agora aqui embaixo porque a tendência do cabo como ele está para baixo é produzir uma certa adução no teu ombro para manter o braço paralelo ao solo obviamente eu tenho que abduzir e essa abdução é contra a resistência do cabo então há uma solicitação agora estabilizadora muito maior do ombro independentemente como é que vai ser o comportamento do bíceps brachial agora há uma solicitação do ombro então imaginando o seguinte cais dá uma relaxada e estou dando um tempo aqui para te recuperar tá imaginar que o indivíduo treinou ombro antes na sequência que ele tem na academia para treinar né dentro de uma periodização ele treina ombro depois bíceps por exemplo provavelmente ele vai ter uma dificuldade muito grande para manter essa posição se ele usar a polia embaixo porque vai exigir uma estabilização grande de ombro se ele treina ombro e bíceps no mesmo dia e ele não consegue estabilizar daí com o cabo embaixo é melhor ele treinar primeiro bíceps para depois o ombro para conseguir se esse exercício for fundamental para conseguir fazer esse exercício com uma boa execução tendo ombro íntegro ainda em termos de força não está prefadigado para poder estabilizar bem a posição ou então se a prioridade é ombro treino ombro primeiro e depois ao treinar bíceps não coloque a polia embaixo coloque no meio e em cima aí vai depender como é que ele quer modular resistência então são informações que essas questões biomecânicas extremamente simples né de torque resistivo e de braço de alavanca vão ajudar o profissional de educação física raciocinar melhor qualificar melhor e ajustar melhor formatar melhor a ordem dos exercícios que ele vai propor numa sessão de treinamento qual a ordem vários critérios têm que serem analisados um dos critérios nós estamos discutindo agora aqui né vamos lá então tenta estabilizar lá ó já temos aqui estende um pouquinho teu cotovelo pode ser segurou 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 nós já temos uma ativação aqui ao mesmo no comecinho da flexão do cotovelo nós já temos um braço de alavanca bem grande flexiona vai segura segura vejam bem o que acontece com o braço de alavanca pessoal começa a diminuir diminuiu flexiona segura 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 vou tentar alinhar aqui assim para a galera poder ver tá dando pra ver bem o braço de alavanca diminuiu mais ainda e agora não consigo nem arrumar a antena flexiona mais vejam bem o que aconteceu com o braço de alavanca o teu estresse agora caiu está aqui ó no ombro porque o torque aqui é grande produzir mas no cotovelo o braço de alavanca agora é muito pequeno no final da fase concêntrica agora se eu analisar o ombro vejam bem vou projetar o cabo vou lá no ombro mantém ali a flexão tenta manter isso tenta manter ó o braço de alavanca ele é grande no ombro então o estresse do cara tá mais do praticante tá mais no ombro do que propriamente nos flexores do cotovelo e nos flexores do cotovelo o braço de alavanca flexiona mais aí mantém final aí garoto vejam bem esse tamanhico aqui ó é esse tamanho braço de alavanca e no ombro para finalizar e matar o cais de vez o braço de alavanca é bem maior tentando aduzir o teu ombro pode baixar essa é uma situação extremamente importante do ponto de vista de analisar o treinamento e a ordem que eu vou colocar como nós comentamos antes né cais a ordem tem vários fatores que eu tenho que pensar se eu tô treinando hipertrofia estou treinando força qual intervalo que eu tô dando quantas quantos exercícios por grupo muscular estou fazendo quantas séries por exercício estou executando qual intervalo qual estresse que eu tô gerando qual a fadiga que ele já vem acumulando os exercícios anteriores para aquele ali e mais um fator que tem que ser pensado esse aqui eu quero ter um bom domínio da técnica e quero iniciar a flexão do cotovelo com alto com alta tensão que foi o que a gente viu aqui e finalizar com baixa tensão sobre os flexores do cotovelo vou ter que jogar rodana em oblíquo para baixo só que com isso a exigência dos estabilizadores de ombro é alto eu tenho condição meu praticante meu cliente meu aluno tem condições estabilizar bem essa é a pergunta tem que se fazer e em cima disso se raciocinar se é uma boa opção se colocar polia embaixo se a melhor opção se colocar polia no meio se a melhor opção colocar polia em cima é flexão do cotovelo tempo todo ea resistência contrária essa flexão do cotovelo então são os flexores do cotovelo atuando o tempo todo mas não da mesma forma e não exigindo da mesma forma os estabilizadores essa é a questão que o nosso colega personal trainer e o colega profissional de educação física atua na academia tem que pensar raciocinar refletir o que é mais adequado para o cliente dele a tua percepção bateu um pouco a resistência aqui das antenas quando colocou a polia bem embaixo a tensão maior foi no ombro eu até me esquecia a tensão no bíceps eu ficava me concentrando muito mais no ombro estabilizado que no bíceps já nas outras posições não ficava muito mais fácil conseguia sentir mais trabalho do bíceps do que principalmente quando tu finalizou né porque ali quando finalizou diminuiu muito a exigência dos flexores e ficou concentrado o esforço mais pro ombro então se eu fizer esse exercício com a polia embaixo e se eu fizer amplitude curta em cima eu tô muito mais ativando a estabilização de ombro do que fazer uma flexão do cotovelo outra situação para o nosso colega personal trainer e profissional de educação física pensar você botar por embaixo e ficar fazendo movimento com amplitude restrita em cima a exigência fica muito maior para estabilizar o ombro do que propriamente atuar nos flexores do cotovelo outra situação amplitude parcial aonde que eu vou aplicar essa amplitude parcial se caso eu venha utilizar então acho que várias situações né ficou bem claro a aplicação depende do cliente qual o objetivo dele mas acho que ficou bem claro as situações aqui isso aí né valeu então galera um abração adeus e aí e aí e aí e aí e aí e aí